Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Néstor Spider Diretamente do canal Na Vaga Seja bem-vindo a mais um vídeo porque se está com a Na Vaga Está no canal certo e hoje eu estou só galera para trazer para vocês o momento Clash Mano, ou seja, vamos trazer para vocês hoje Clash Royale, beleza? Eu estava querendo trazer o Clash of Clans Porém galera, aconteceu algo muito incrível, muito legal aqui no Clash Royale E eu quero mostrar para vocês, vocês já estão vendo aí a quantidade de baú que eu tenho E não é qualquer baú mano, ou seja, nós vamos trazer hoje um baú lendário Nós vamos acrescentar a nossa coleção algumas cartas, alguns desses novos cards aqui Ou alguns dessas cartas lendárias, beleza? Fora isso, nós também temos um baú épico, nós temos um baú dourado, um baú de prata Dois baús grátis e temos o baú da coroa, beleza? Eu ainda estou na Arena 9, porém eu vou baixar vários troféus Porque eu vou cair bastante, vou lá para a Arena 4, 5 Que é para mim sair conquistando vários troféus Para poder conquistar aqui o baú do clã, beleza? Chega de conversa, chega de blá 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 Antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal se você já curte esse vídeo E tem vários outros vídeos de Clash Royale, Clash of Clans, Minecraft e alguns outros jogos aí para vocês, beleza galera? Tem alguns vlogs também que é bem da hora Então se inscreve no canal se já gosta Deixa o seu like também para contribuir com o nosso canal E não esquece de divulgar para toda a galera pessoal Isso é muito importante, de verdade Eu conto com cada um de vocês Vamos bater meta aqui de likes, beleza? Vamos aí superar os 25 likes Porque eu sei que o nosso canal Que tem mais de 4 mil pessoas Pode fazer isso, beleza? Vamos lá galera, vamos começar a abrir o primeiro baú Vamos começar pelos baús Baú grátis, né cara? O Mano Miguel não quis vir gravar hoje, cara Porque ele estava muito ocupado jogando uma bosta Que ele gosta de fazer bosta, é isso aí Vamos lá para o segundo baú agora Porque o primeiro não veio nada, velho Não, também não Opa, eu gosto dessa carta E eu quero ir para o nível 11 Eu sei que preciso de muitos Vamos agora para o baú de prata, pessoal Vamos lá comigo Boa Ó, também legal o Ariete O morteiro, nossa eu tenho muito morteiro galera E agora vamos para o baú da coroa, velho Gente, eu estou muito ansioso Porque eu estou querendo que venha o tronco Aquele tronco lá que sai rolando É, aquele negócio lá Caramba, não veio... Aí, veio o Ariete de batalha Opa, já pode evoluir para nível 5 Beleza, beleza Abri baú dourado agora E só faltam os dois baús mais caceteiros De todos os tempos Vamos lá Para que eu quero esses esqueletos, velho? Isso não presta, mano Meu Deus do céu Ah, mago é legal Mago é decente Mago está valendo, velho Galera Cara, vamos abrir agora o baú épico Beleza Nós não sabíamos que... Vamos ver quais serão as cartas épicas Que vão... Vamos ver, ó Primeiro veio um clone Um clone Agora veio o executor Veio só uma do executor, mano Poxa, eu estou gostando demais da carta executor Beleza E veio o gelo agora Não quero gelo, mano Meu Deus E veio os guardas Veio nove cartas de guardas Meu Deus Engalhou a garganta aqui Veio nove cartas de guardas E eu não gostei também Não gostei Não Só do meu executor E agora Vamos para o baú lendário, velho Eu não vou olhar agora, galera Não vou olhar de jeito nenhum Peraí Calma Vocês já viram Mas eu ainda não vi E veio O dragão infernal, velho O dragão infernal É muito bom, gente Nossa Que venham mais lendários aí, galera Que possam vir Agora eu vou mostrar para vocês aqui Em primeira mão A nossa cartinha Do nosso dragão Dragão infernal Cadê ela, velho Eu já não sei mais onde é que ela está Cadê a carta, velho Cara, eu fiquei tão nervoso Aqui, velho Poxa Bom, gente Essa aqui é a nossa Quarta carta lendária Ou seja Chegou para somar com o time E daqui a um pouco Eu vou fazer alguns testes com ela Beleza Bom, galera O vídeo foi só para mostrar isso Para vocês Para vocês saberem qual é Ainda faltam 4, 5 Ainda faltam 6 cartas lendárias Mais a que vai liberar aqui Que vai ser uma carta normal A gente vai conseguir rapidinho Mas essas 6 lendárias Eu quero conquistar para todos vocês Beleza? Então, muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Eu espero que vocês tenham curtido Tenham gostado Olha só o nosso deck Está bem bacana Bem distribuído É com esse deck Que eu tenho me segurado Na Arena 9 E eu conto com vocês, galera Para continuar crescendo o canal E até a próxima E valeu Até mais Fui! Fui!